Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Sou a Cláudia e hoje eu vim trazer para vocês, pessoal, uma dica de como colocar esses botões de pressão nas bolsas de crochê de barbante, tá? Eu já tenho uma videoaula aqui no canal de como colocar esses botões, mas hoje eu vou ensinar uma outra forma que eu vi num canal aqui do YouTube mesmo, um canal da Indonésia, não me lembro o canal dela, e eu achei interessante esse modo também de colocar, de costurar esse fecho na bolsa, tá? Porque esse fecho é aquele, ó, é aquele fecho imantado, né? Não é aquele fecho de costura, porém, eu achei que ele ficou bem firme de se colocar. E eu vou colocar esse fecho, vou mostrar para vocês, na bolsa da aula anterior. Caso vocês gostarem da bolsa, vocês acessam a aula anterior, e eu vou deixar também aqui na descrição o vídeo anterior que eu ensinei a colocar esse botão de pressão, e a da bolsa também. E o que que vamos fazer? Ó, eu separei aqui, mais ou menos, dois metros de barbante, tá? É, tem que ser um barbante mais fino, é, para se colocar. Vamos supor, fez a bolsa com o barbante número oito, então, você tem que pegar, é, fazer com o barbante mais fino. Aqui, no caso, eu vou pegar o meu próprio barbante número oito, eu separei dois metros de fio, que eu vi que deu para fazer, e eu faço assim, pessoal, ó. Se vocês tiverem o barbante número quatro, da mesma cor da bolsa, tem que ser o barbante da mesma cor da bolsa. Por isso que eu achei interessante pegar o mesmo fio e separar, ó. Como o fio é fio oito, se separa quatro de quatro, ó. É meio ruim de separar, mas vocês vão com cuidado, e vai separando os fios. Aqui, o meu já deu uma enroladinha, e é só separar. Eu vou separar aqui, ó, às vezes é só puxar que ele vem, às vezes ele dá uma enroladinha. Então, é só separar o fio, ó, tá? Eu vou separar aqui o meu, e já mostro para vocês os dois fios separados. E aqui está, pessoal, separado os meus dois fios. Praticamente, aqui ficou o número quatro, né? Porque tá com quatro fios, e ele tá sem torção. Então, ele é mais ruim de trabalhar, porque tá sem torção. Mas dá para fazer. Ó, então, eu venho aqui, ó. Aqui eu tô utilizando a agulha dois e meio, tá? Eu venho aqui, eu faço meu anel mágico. Ó. Faço uma correntinha, e aqui eu vou trabalhar oito pontos baixos, ó. Dois pontos. Três. Quatro. Cinco. Opa, esse aqui ficou meio larguinho. Vamos arrumar. Cinco. Seis. Sete. E oito. Daí, eu já posso dar uma fechada. Daí, eu venho aqui, ó. Não na correntinha. Eu venho aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E venho aqui no próximo ponto. Aqui, eu vou fazer dois pontos no mesmo lugar. No próximo ponto, um. E no próximo, dois. Então, vou fazer esse aumento. É dois, um. Dois e um, ó. Próximo é um ponto. No outro, é dois. Como é bem pouquinho os pontos, dá pra... Eu vou ter que fazer ele todinho aqui com vocês, ó. Dois pontos. Um ponto. Olha, aqui, já cheguei no final. Daí, eu venho aqui, ó. Nessa emenda aqui. Pro primeiro ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Aqui, já posso puxar o meu fio. Ó, eu deixei. Tinha deixado dois metros. Olha, sobrou-se tanto aqui. E aqui, ficou bastante. Daí, aqui do anel mágico, eu acabo de puxar. E depois, eu faço esse acabamento aqui dos fios. Daí, o que que vamos fazer? Ó, vocês vão pegar... É, tem que fazer duas pecinhas iguais a essa, pessoal. Duas assim, ó. Do mesmo tamanho, tá? Daí, o que vocês vão fazer? Ó, pega a pecinha. Vocês introduzem ela aqui, ó. Assim, ó. Vão puxando ela, pra ela sair essas perninhas aqui do outro lado, ó. Ó, saiu aqui a perninha, que tá certinho, ó. Você centraliza ela aqui, ó. Vamos centralizar certinho. É só ir apertando ela, pessoal, que ela vai achando o lugar, ó. Puxa bem ela, pra ela ter entrado bem aqui. Daí, pega essa pecinha aqui, ó. Coloca aqui. Aproveitando, pessoal, esse fio que tá aqui. Vocês passam ele aqui, ó. Tá? Vocês deixam ele aqui, pra ele ficar aqui, ó. Ó. Passou a pecinha aqui. Tomando o fio. E daí, aqui, pessoal. Vocês pegam e prendem. Ah, aqui, ó. Vocês prendem aqui até o final, ó. Pode prender assim, com a tesoura mesmo. Ó. Tá vendo? Ou, se tiver um alicate. Ó. É só deixar ela bem, ó. Bem presa aqui, mas dá pra... Com a tesoura, dá pra prender. Ó, percebo que ela ficou bem apertadinha aqui. E olha como ela ficou aqui. Daí, aqui, vocês podem, agora, como tá aqui, é... Esse fio tá preso aqui, no meio aqui, ele não vai soltar. Então, o que que eu pode fazer? Dá um nozinho aqui, ó. Ó. Dá um nozinho, dá mais um. Se vocês quiserem, pode esconder o fio, ó. Mas, ele tá bem preso, pode esconder esse fio aqui no meio dos pontos, ou cortar ele rente. Ó, pessoal, eu passei a agulha aqui no fio. Essa agulha menor. Caso vocês queiram esconder o fio dessa forma, é só, porque ele tá bem preso, né? O fio tá passado aqui embaixo, essa pecinha tá presa. Então, ó, ele tá bem preso. Mas, se vocês quiserem esconder ele melhor, ó, é só passar aqui entre os pontos, tá? Você coloca na agulha. E vai passando ele entre os pontos aqui, ó. Ó, tá? Aqui já pode puxar. E aí, pode cortar agora sim. Pode cortar ele bem rente aqui, ó. E faz isso com a outra ponta também. E feito assim, pessoal. As duas pecinhas iguais, né? Iguais não. Feito da mesma forma. Aqui, eu já coloquei na bolsa. Olha, ele fica super bem preso, pessoal, tá? Olha. E como ele é da mesma cor, eu usei o mesmo barbante, né? Então, ó, tá vendo? Ele fica um acabamento super bom. Olha aqui, ó. Do outro lado, ele não aparece costura nenhuma. Porque essa bolsa, como eu falei, ela é da aula passada, tá? Então, olha aqui. Eu coloquei aqui desse lado. Agora, eu vou colocar aqui do lado de cá, tá? É só pegar a pecinha, ó. Tá vendo? Aqui, eu esperei acabar o acabamento. Aqui, ó. E coloquei aqui. Daí, aqui eu faço assim, ó. Eu faço só um leve nozinho na ponta, pra não ficar muito volumoso, tá? Ó. Deixa ela bem certinha aqui, do jeito que eu coloquei. Não se preocupe se aqui não ficou assim, exatamente, é... Bem redondinho, igual. Porque não vai aparecer, tá? Ó. Então, aqui se ficou menos. Aqui apareceu um pouquinho. Aqui apareceu mais. Não tem problema. Então, vocês colocam ela aqui. Vocês pegam aqui algum pontinho, pessoal, ó. Tá? E verifica se ele vai ficar bem preso. Se não ficar, vocês passam mais uma vez. Assim, ó. Só pra firmar bem. O nozinho, vocês deixam aqui atrás. Deixa ele bem certinho aqui. E aqui é simples, ó. Vocês introduzem a agulha. Ela tá aqui por baixo, né? Vocês pegam aqui nessas duas correntinhas. Ó. Puxa bem. Pega aqui as duas. Leva o ponto lá atrás. Ó. Eu vou tá segurando dessa forma aqui. Vem aqui, ó. Introduz a agulha pra ele pegar as próximas alcinhas aqui, ó. Tá? Ó. Agora, a próxima é essa. Vocês introduzem a agulha pra ela sair lá do outro lado. Aqui eu vou girando, ó. E continuo segurando aqui, ó. Tá? Ó. Fiz essa última argolinha. Daí, eu pego aqui a próxima. Ó. E vou pegando, ó. De duas em duas, ó. Pega aqui as duas, tá, pessoal? Ó. E faz a agulha ir aqui pro outro lado da bolsa, tá? Não se preocupe que não vai aparecer aqui. Volta aqui. Eu fiz essas duas aqui. Agora, eu vou aqui na próxima. Ó. E vou passando assim, ó. Pegando todas as argolinhas, tá, pessoal? Pegando todas elas. Daí, eu já tô com a agulha aqui. Eu volto. Ela fica bem firme. Dá um pouquinho mais de trabalho. Só que ele fica bem firme. O acabamento fica excelente, pessoal. Olha aqui, eu já cheguei no final. Aí, eu vou dar mais uma reforçada. Eu vou voltar aqui nesse primeiro que eu comecei. Ó. Tá vendo? Ela fica super bem presa. Bem presa mesmo. Daí, que eu faço aqui, ó. Tô aqui. Eu aproveito. Vou fazer um nozinho. Aqui. Eu faço dessa forma, ó. Puxo bem. Ele não, como eu falei. Ele não vai aparecer. Daí, eu venho aqui entre os pontos, olha. Aqui, eu passei aqui. E venho aqui, ó. Entre os pontos aqui. E vou escondendo o meu fio, ó. Escondeu bem. Aqui, eu já posso cortar. Posso cortar bem rente aqui. Bem em cima aqui mesmo. E olha como fica, pessoal. Olha como eu mostrei pra vocês. Não aparece, ó. Desse lado, tá? Ele não aparece. Mesmo traduzindo a agulha aqui, pegando o fio, não aparece. E olha como ele fica, assim, super firme. Super firme. Ó. Tá? Ó. Fica bem firme mesmo. Tanto do lado, quanto do outro, ó. E é essa dica que eu queria mostrar pra vocês. Uma outra forma de colocar o botão de pressão nas suas bolsas de crochê. Espero que vocês tenham gostado. E eu aguardo vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.